Pra que competir? Não quero ganhar, quero evoluir Continuar no chão Não existe outro motivo Vencer cada dia e chegar ao fim Saber minha razão Fazer algum sentido Traçar meu caminho Não interferir Na sua solidão Preciso me concentrar em viver Agora Autoajuda Rockcore Gritar alto que me faz pensar melhor Autoajuda Rockcore Gritar alto que me faz pensar melhor Autoajuda Rockcore Pra que combater? Não vou te derrotar, quero te entender Nem uma gratidão Sem nada lucrativo Vencer a correria Olhar pra mim Ter alguma missão Sem procurar prestígio Não precisar de abrigo, de motivação Viver, deixar viver Preciso me concentrar em viver Preciso me concentrar em viver Urm Amor Tchau Tchau Tchau